Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Agora as risadas da televisão brasileira O Silvio Garbarri E tem a do bola, que é maravilhosa Porque a do bola é diferente um pouco do Carlos Alberto de Nóbrega Porque o Carlos Alberto é assim Agora do filho dele, que eu sempre falo, do Marcelo de Nóbrega Parece uma foca, ele lá no fundo E tem a Luciana Gimenez É assim mesmo Agora a da Eliana A da Eliana é maravilhosa A da Eliana, a risada Ô Eliana, vem aqui Eliana A gente quer rir com você Eliana Presta atenção na risada da Eliana É igual a da Luciana Gimenez Só que é mais aguda e não tem kill Parece alarme A da Eliana é maravilhosa E ela faz uns A da Eliana é maravilhosa A gente foi gravar um projeto com ela aí Do nada, ela é meio o Dr. Ray Sabe? Não sei o que Ela é lá Que porra de risada é essa? Agora a Luciana Gimenez Aconteceu um negócio há uns 15 anos atrás Caraca Eu fui no programa dela Aí ela tá assim, falando assim Olha gente, abafa Hoje no Super Pop Nós vamos receber a filha de um ex-BBB Tem mais de 10 anos que ela não vê o seu pai Eu falei, Luciana, pior sou eu Tem mais de 40 que eu não vejo o meu Aí ela É mesmo? Fudeu o clima do programa Não, ela tá assim É mesmo? Por quê? Porque eu sou cego, caralho Porque eu sou cego, Luciana Por quê? E ela não entendeu O cara do ponto Ela disse, cara, porque ele é cego Ele não enxerga E não entendeu E depois Mas é jura Você não viu o seu pai Ela enxerga, velho Jura Ela chega Boa noite Tchau Pô, cara Tchau Tchau Tchau